Hoje apresentando pra você o programa Mercado do Produtor. É uma iniciativa do Sebrae que visa incentivar a comercialização de hortifruti produzidos aqui em Teresina. Os tempos são de pandemia e os pequenos produtores sentem dificuldades de chegar, levar os seus produtos até o consumidor final. É produto de qualidade, orgânico e acessível a toda a população. Hoje muitos produtores foram expor os seus produtos no mercado do produtor. Uma feira que está sendo realizada nessa semana pelo Sebrae no estacionamento da Ponte Estalhada. Nossa produção lá é muito boa. A gente planta, a gente colhe, a gente cuida pra poder chegar em Teresina. A descentização tem toda uma logística pra poder chegar em Teresina, pra estar vendendo e comercializando. Consigo produzir tudo isso aqui, tudo é produzido por nós. A gente ficou assim porque a gente perdeu muita coisa durante a pandemia. Mas na hora que surge uma oportunidade dessa, de uma feira dessa, a gente fica feliz demais. E aqui temos muitos produtos disponíveis. Hortaliças, verduras, legumes, todos orgânicos e cultivados em pequenas comunidades de Teresina. A Raquel gosta desse tipo de produto e veio na feira logo no primeiro dia pra garantir as suas compras. A gente tem que incentivar o pequeno também, né? Além de que a qualidade deles é ótima porque é um produto que ele é mais fresco. Eles fazem na semana, né? Durante esse período tudo. E eles vendem rápido, então é ótimo comprar deles. E aqui tem 30 estandes disponíveis pra exposição e também pra compra de vários produtos de origem piauiense. O mercado do produtor funciona até domingo e os horários? De sete ao meio-dia. O mercado do produtor é uma feira que tem uma grande importância. Nós trazemos esses pequenos produtores e damos a oportunidade deles comercializar esses produtos locais. Principalmente neste momento de crise que nós estamos vivendo de pandemia. E quando a gente trabalha esse processo em conjunto com esses produtores, a gente consegue ofertar para a população produtos de qualidades feitos na terra com custos mais baratos e com qualidade. O mercado do produtor do SEBRAE também conta com o apoio do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e também da Prefeitura. Pra que esse público, os produtores, estivessem aqui, nós realizamos diversos cursos. Desde cursos ensinando armazenamento, a higiene do produto, pra que o consumidor consiga comprar um produto de qualidade e seguindo a Organização Mundial de Saúde. Para reativar esses negócios, o grande protagonista aqui é esse pequeno produtor e como você pode notar, apresentam produtos de excelência, de uma qualidade ótima, excelente. E a Prefeitura cedeu esse local para que o SEBRAE e o SENAR possibilitassem a vinda desses pequenos produtores para que eles pudessem novamente mostrar os seus produtos. As feiras dos orgânicos foram paralisadas por conta da pandemia e o mercado do produtor está marcando o retorno dessas feiras. Tudo indica que o próximo, que vai ser organizado pelo SEBRAE, vai ser em agosto.